Dona da noite, não vê o dia, a tumba gira da escuridão. A meia-noite, no cemitério, ela é senhora da imensidão. No meio da noite, surge um clarão, é um clarão vermelho, que reluz no espelho, que ela traz na mão. É um clarão vermelho, que reluz no espelho, que ela traz na mão. A meia-noite, no cemitério, ela traz na mão. Obrigado.